voltando aqui com mais um vídeo pessoal olha aí pessoal, estão sozinhos aqui de 30 graus, tá quente olha aí as coisas já estão começando a secar aqui os matos começou a pegar seca aqui no nordeste olha aí tudo secando aí aqui é o parque da cidade pessoal, é 64 hectares aqui quadrada é toda fechada tá vendo aí olha aí pessoal em cima de um morro, aqui é uma serra né olha aí como é que é aqui é só serra tô olhando pra ser serra pessoal lembrando na época que eu caçava né na época que eu caçava era assim, dentro da serra eu caçava muito na infância com meus amigos ela caça em pescaria olha aqui pra essas essas matas aqui, lembra né na época que eu caçava pezinho de cajuíra aqui florando aqui deve ter muito bicho dentro dessa essa mata aqui deve ter muito bicho pega a visão aí pessoal olha aí pessoal, quem não for inscrito no meu canal se estiver chegando agora se inscreva, deixa aquele like, ativa o sininho, compartilha fortaleça aí esse humilde canal aí pessoal fortaleça aí o nosso canal aí só de rachar aqui 30 graus só de rachar os pés de árvores bonitos aqui pé da garoba ali pessoal olha vou mostrar pra vocês aqui o pé da garoba aí tá vendo fazendo faixeira aqui ó fazendo a garoba aí é grande 64 hectares quadradas é terra pra caramba velha 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 Olha aí Olha a peça Pézão de agaroba Agora aqui aguenta seca, viu pessoal, agaroba Vou encerrar o vídeo por aqui pessoal Até o próximo vídeo Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva aí Compartilha se der Valeu galera